É isso aí, nação ombro-negra, tô chegando, tem muita informação, Flamengo compra jogador, teve reviravolta, atacante que meteu o pé, goleirão também deixando o Flamengo, a barca tá aumentando, CR7 no descarto Brasil, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque, vem comigo, aciona o sino da notificação pra você receber todos os nossos vídeos, like, maneiro, inscreva-se aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, inscreva-se aí, dá essa moral e vem com tudo. Olha aqui, Kennedy compareceu hoje ao Ninho do Lubu, na manhã, treinou na parte interna do CT e recebeu a notícia que teria que voltar pro Chelsea, o Flamengo tinha que ter exercido a compra até 31 de dezembro de 2021, não exerceu, tava no acordo que eles podiam ter o atleta de volta. Estão precisando dele por lá e ele meteu o pé, é mais um jogador que deixa o Flamengo. Vou falar uma coisa? Não vai fazer falta. E agora, o caminho pro Soteudo e pro Marinho, pra mim, as portas estão escancaradas. O Soteudo já não é de hoje, essa conversa, você que acompanha aqui o canal Gustavo Henrique dando choque, você sabe que tem muito tempo que se fala disso. Então, é aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos, como é que essa parada vai ficar. É muito importante e eu tô vivendo essa expectativa muito grande também de tudo dar certo. Olha só, a diretoria de registro, transferência e licenciamento da CBF informa que a partir desta temporada, adota as novas determinações da FIFA para janelas de transferências internas. Seguindo o artigo 6.2 do regulamento sobre o status e a transferência de jogadores, fica estabelecido que as trocas de clubes e atletas no mercado nacional deverão ser efetuadas em um dos períodos de registros anuais fixados pela CBF. Com as alterações necessárias por conta do calendário de competições para 2022, além da publicação dos períodos de disputa da Copa do Nordeste de 2022 e do Mundial da FIFA de 2021, a CBF definiu as novas janelas para transferências nacionais e internacionais. São elas de 19 de janeiro a 12 de abril, de 18 de julho até 15 de agosto. Então, tá definido, o martelo foi batido. O Cristiano Ronaldo em entrevista exclusiva à ESPN, depois daquele burburinho da mãe do jogador, disse o seguinte, sobre jogar no Brasil e jogar no Flamengo. No futebol, tudo é possível. Não voltei para o Manchester. Então, o Cristiano Ronaldo, evidentemente, não fechou portas, foi malandro, não sabe o dia de amanhã. Então, vamos aguardar. Olha, o Cruz Azul do México está em busca de um zagueiro e demonstrou interesse no Léo Pereira. Entrou em contato já com a direção do Flamengo. O Rubro Negro, a princípio, não abriu negociação porque não achou interessante as bases do negócio. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que de fato vai acontecer. E o Curitiba está bastante interessado na contratação do goleiro César. César que não vem sendo utilizado. É um jogador que o Flamengo não se opõe de se livrar. Então, nas próximas horas, nos próximos dias, ele deve ser negociado. Muito bem, Flamengo compra jogador. Oficializou a compra dos 50% dos direitos econômicos do volante Thiago Maia junto ao Lille. O contato agora é até dezembro de 2026. Caraca, o contato é longo. Depois da negociação, ficou acertado o seguinte. O valor da compra dos 50% dos direitos caiu para 4 milhões de euros, 25 milhões. E os clubes acordaram que o pagamento será feito em 3 anos. Thiago Maia postou o seguinte. Esse é mais um sonho de criança se realizando. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo propósito que se cumpriu na minha vida. Agradeço a diretoria, aos funcionários, membros da comissão técnica, meus companheiros e a essa nação maravilhosa. Toda honra e glória a Deus. A palavra do Thiago Maia. Eu, na minha visão, o Flamengo fez bem de comprar o jogador. Na minha visão, o Flamengo acerta em comprar o jogador. A gente realmente tem esse atleta na condição de importante. E ao renamor, o Maurício Souza se disse surpreso de ter saído do Flamengo. O ex-auxiliar afirmou que Bruno Espíndio tentou segurá-lo no cargo, mas o português não conta com integrantes da comissão permanente. Maurício descartou ser realocado no clube, aposta em chance em um time profissional e confessa a equipe desgastada na final do Libertadores. Essa entrevista ele deu ao meu parceirinho Renan Moura, lá na Rádio Globo, atento, positivo e operante. Firme no combate, perca-se cair, deitado, sem dormir. E olha, eu venho recebendo, continuo recebendo relatos bastante interessantes a respeito do trabalho do Paulo Souza, que inclusive indicou a contratação do zagueiro Carlos Salcedo. O jogador tem 29 anos, está avaliado em 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. Ele está no Tigres desde 2018, na temporada de 2021, disputou 38 jogos e marcou um gol. Por enquanto, Salcedo entrou em campo nessa última temporada, 21, 22, na atual temporada, 15 vezes e já fez dois gols. Então, vamos aguardar, evidentemente, o que vem por aí, né? Afinal de contas, tem toda uma situação de reforço. Eu trouxe hoje mais cedo para vocês, que o Flamengo vai se reforçar em quatro posições, vem trabalhando duro na pré-temporada, sob os olhares da comissão técnica do Flamengo. E vou ser firme com vocês. Apesar de termos pouco mais de duas semanas nesse mês, se trabalhar legal, se trabalhar com afinco, o Flamengo vai ficar na ponta dos cascos. Porque eu estou vendo todo mundo trabalhando com equilíbrio, trabalhando com força. Gente, isso é decisivo. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Porque o bom começo da temporada, ela depende muito do condicionamento físico. E você tendo técnico motivado, falando sobre a escolha, chegando pesado, trabalhando com a rapaziada, isso para a gente é excelente. Isso para a gente deixar claro que nós temos totais possibilidades de chegar e chegar com tudo. Então, vamos firme, nação Ombro Negra, vamos com tudo, porque eu estou confiante nesse começo. Mas, não podemos ficar também eufóricos, porque a bola não rolou. E o que vale é bola na rede. E você sabe muito bem disso, você que acompanha a gente, está ligado. Olha, e a final da Supercopa, a Globo pode perder. Ainda não está confirmado o acordo da TV Globo para ter a Supercopa. Depois de ter perdido o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, existe a indefinição do local. Os direitos de transmissão ainda não foram vendidos. E a Band está atenta e de olho na compra dos direitos. Vocês sabem muito bem que a Band já comprou o Mundial de Clubs. A Band está com uma estrutura gigante, está atenta, está ligada a todo o mercado. E vamos ver o que de fato vai acontecer nesse caso. Então, nação Ombro Negra, vamos com tudo que um bom de domingo sempre chega. muito obrigado pelo carinho de vocês. Já acionaram o sino da notificação? Aciona o sino da notificação aí. Vamos com tudo, tá bom? Nação, vamos firme, vamos forte, vamos com tudo. Ó, estamos juntão, beleza, beleza. É isso aí, rapaziada. Valeu, 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 valeu. O bom de domingo... O Joaquim está chorando. Vou lá ver o que está acontecendo. O bom de domingo sempre chega. Valeu, nação.